Alô amigos, aqui estou eu mais uma vez para a nossa crônica semanal e hoje nesse domingo, dia 1º de outubro, nós estamos iniciando o mês de outubro, num domingo muito bonito de sol, um certo dia quente, por volta de 30 graus aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu vou voltar a um assunto que eu tenho pregado quase que toda semana sobre doação de sangue. Quando eu tinha meus 20 anos, fui fazer uma cirurgia no hospital lá em São Cristóvão, do ANPS, e tive o dissabor de ter tido a hemorragia de quase 3 horas. Fiz a cirurgia da garganta, tirei as amígdalas, mas nesse intervalo não foram fechados corretamente os vasos sanguíneos. Então eu sangrei durante quase 3 horas consecutivas e praticamente o meu sangue foi todo embora. Na ocasião, eu estava com a minha irmã, com a minha noiva atual esposa, e nós conseguimos avisar aos médicos, por meio das enfermeiras, e um doador especialíssimo que me salvou a vida. Por quê? Porque primeiro que o meu sangue é um sangue difícil, é o tal do O ou zero negativo. O zero negativo é o sangue chamado universal. Ele doa para todos os outros tipos de sangue, A, B, A, O negativo, O positivo, etc., mas só recebe dele. Então esse sangue é um sangue solidário, porque ele doa para todos os outros, e solitário porque ele só recebe dele. Eu tinha apenas 20 anos, repito, estava noivo, então esse ato de essa pessoa que nem me conhecia, me doar sangue, me salvou a vida e eu devo a ele esse momento de eu estar aqui hoje com 75 anos. Então eu quero lembrar a vocês que esse fato me marcou muito, eu ainda era novo, né? E hoje, praticamente 65 anos depois, eu tinha 20, eu posso dizer que eu sobrevivi. Então até uma certa idade, eu sempre doei sangue todos os meses, procurava doar sangue, em determinadas ocasiões do ano, ano novo, natal, há muitos acidentes automobilísticos, inclusive, carnaval, e os estoques não estão à altura com as doações que são necessárias para as pessoas que vão lá receber o sangue. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo a vocês, nesse domingo, repito, de sol, porque doar sangue é um ato de cidadania, de amor ao próximo, como também doar seus órgãos. Você pode colocar na sua carteira de motorista, que se houver um acidente com você, você pode autorizar a sua família a doar os seus órgãos, coração, inclusive. Então hoje, é uma crônica relativamente rápida, mas de grande importância. Doação de sangue, ajuda ao próximo, para a gente conseguir levantar esses níveis dos sangues nas clínicas, nos institutos de doação de sangue, etc. E quero lembrar também a vocês que saúde é coisa muito importante. Um bom plano de saúde que você queira ter, que você possa ter, manter a sua alimentação em dia, seus níveis de colesterol, glicose, etc. Periodicamente, a cada seis meses, eu faço todos os exames para me manter dentro dos padrões de saúde, colesterol, glicose, ureia, etc. Então hoje, agradeço a vocês mais essa oportunidade que vocês me deram. Nossa crônica vai terminar agora com quase quatro minutos. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom domingo e uma semana repleta de vitórias, de realizações. Muita saúde e muita paz. Aqui se despede seu amigo Fernando Guiá, na nossa crônica semanal, neste dia 1º de outubro de 2017, neste Domingo de Sol. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.